Fala rapaziada, beleza rapaziada? Hoje o pai não mata rapaziada, mas aqui tá assim ó Uma semana de chuva rapaziada Olha o riacho onde passa aqui rapaziada, aqui na cidade eu moro Como é que tá? É muita água rapaziada ó Tá de canto a canto o rio viu Ó, tá chegando nas casas rapaziada ó Muita chuva mesmo Deixa aquele like aí rapaziada Se inscreve no canal aí pra dar aquela força aqui Compartilha com os amigos aí, é muita chuva aqui no Nordeste Valeu, tamo junto, fico com Deus É muita chuva rapaziada, mas breve breve tem vídeo no canal Tchau 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 Tchau